Proprietária de um bar no bairro Lourival Parentes, zona sul de Teresina, dona Esther trabalha preocupada com os filhos. Três adolescentes de 14, 16 e 17 anos que por conta da greve dos professores da rede estadual ajudam os pais em casa, mas prefeririam ter outra ocupação. A greve que deixa em casa os filhos de dona Esther já dura cerca de 50 dias sem solução. Mas não é o único movimento a preocupar a sociedade. E o pior, tem se tornado uma tendência nos últimos anos em todo o país. Só entre 2009 e 2010, o Brasil enfrentou 964 greves. O que parece estranho é que os protestos acontecem em pleno governo de esquerda, justamente a corrente política surgida nos movimentos sociais e sindicais. De um lado você tem os grupos dominantes querendo que a prioridade sejam os investimentos. De outro lado você tem os setores dos trabalhadores reivindicando melhorias nas condições materiais de vida. Mais preocupado com questões práticas, o movimento sindical atribui esse ânimo dos trabalhadores em grevar a uma suposta falta de disposição dos governos e dos patrões em cumprir acordos já firmados com as diversas categorias profissionais. E justamente em nome do protesto contra esta falta de acordo, já está sendo programada uma onda de paralisações em todo o Brasil no dia 25 deste mês. E não está descartada a possibilidade de uma greve geral nacional em maio. E ficou decidido que a gente vai fazer um dia de paralisação como alerta no dia 25. Então nós estamos mobilizando todas as categorias de servidores públicos, chamando o judiciário, o legislativo, o setor previdenciário, o pessoal das universidades. E a gente está chamando as outras forças, a CUT, para a gente apoiar, para apoiar o nosso movimento e a gente também apoiar.